Este resort à beira-mar está localizado entre as praias de Ponta Negra e Areia Preta. O complexo oferece quatro piscinas, três bares e cinco restaurantes, bem como uma variedade de bebidas, comida e opções de entretenimento. No final deste vídeo tem algumas avaliações de hóspedes que já passaram pelo resort. Os quartos do Ser Natal são modernos, arejados e dispõem de varanda com vista frontal ou lateral do mar, ar-condicionado e televisão de tela plana a cabo, bem como o frigobar, mesa de trabalho, telefone e cofre. O banheiro privativo inclui chuveiro, produtos de banho de cortesia e secador de cabelo. Algumas suítes superiores oferecem banheira de hidromassagem ou piscina privativa na varanda. Você encontrará diversas instalações de entretenimento, como um parquinho infantil, salão de jogos, lojas e quadra de tênis. Você pode relaxar na sauna ou na banheira de hidromassagem, e o Kensho Spa oferece várias terapias. Os diversos restaurantes disponíveis no Ser Natal oferecem opções de menu diferentes. Além disso, o hotel serve diariamente um farto bufi de café da manhã, com frutas da estação, frios, bolos e guarias locais, bebidas quentes e frias, cereais e itens de confeitaria. O hotel conta ainda com 16 salas de reuniões, recepção 24 horas e um estacionamento privativo grátis. A propriedade fica a 4 quilômetros da Arena das Dunas e a 9 quilômetros da Praia dos Artistas. A propriedade fica a 4 quilômetros da Praia dos Artistas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma